E boa tarde, minha gente. Mas vai dar boa tarde para os meus seguidores. Boa tarde! Mais um dia... Eita! Só apareceu o meu nariz de coxinha, mais um dia de ensaio de Andriele. E vai lá ver, vai lá, vai lá botar os meninos, que eu tô aqui, tô gravando negócio. Gente, Andriele, falta bem pouquinho pra bater os 5 milhões dela. E eu hoje mandei fazer um bolo pra ela e os balões. Ela vai ficar bestinha que ela diz. Mãe, quando é que eu vou bater meus 5 milhões? Só que eu não tô dizendo a ela, tô dizendo que tá demorando, que vai demorar. E hoje mesmo ela bate. Aí eu já mandei fazer um bolo. Os balões, bem lindo, pra quando ela chegar, já tá tudo arrumadinho lá. Pra quando ela chegar lá, tudo montadinho, pra gente tirar aquela fotona pra botar aqui pra vocês. E só que ela não sabe disso, que ela sabe que ela tá perto de bater. Mas não sabe que tá tão perto assim. Aí eu mandei fazer e mais tarde eu tô gravando pra vocês verem a reação dela, como vai ser. Tê-a-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. AAAAHHHHH O que é isso? O que é isso? O que é isso?